A Viúvinha A Ofertinha da Fiançada As Moedinhas Fazendo assim Tirulim, Tintim, Tirulim, Tintim Oferta vai caindo dentro da caixinha Tirulim, Tirulim, Tirulim Eu quero um coração igual ao da Viúvinha Tirulim, Tirulim, Tirulim O Oferta vai caindo dentro da caixinha Eu quero um coração igual o da viúvinha Vamos ofertar o senhor com alegria A viúvinha pôs na caixinha sua moedinha E quem oferta com alegria Juntar um tesouro muito maior Jesus te agrada, Jesus te agrada Na ofertinha da criançada Nas moedinhas fazendo assim Tiling-tintim, tiling-tintim Oferta vai caindo dentro da caixinha Tiling-tintim, tiling-tintim Eu quero um coração igual o da viúvinha Tiling-tintim, tiling-tintim Oferta vai caindo dentro da caixinha Tiling-tintim, tiling-tiling-tintim Eu quero um coração igual o da viúvinha Tiling-tintim, tiling-tiling-tintim Oferta vai caindo dentro da caixinha Tiling-tintim, tiling-tintim Tiling-tiling-tiling-tiling-tintim Eu quero um coração igual o da viúvinha Tiling-tintim, tiling-tiling-tintim Oferta vai caindo dentro da caixinha Tiling-tintim, tiling-tiling-tintim Eu quero um coração igual o da viúvinha Essa viúvinha não é mole não Coraçãozinho abençoado ela tem